Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação da Europa para o Santos, Marcelo Teixeira anuncia retorno de defensor, decidiu voltar. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Após um começo promissor na Série B, o Santos vem oscilando na competição e pode acabar prejudicando todo o planejamento realizado no início da temporada. O Santos perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B após sequência de três derrotas consecutivas na competição e pode até sair fora do G4 ainda nesta rodada. Com isso, a equipe soma apenas 15 pontos e viu a distância para a ponta da tabela subir para três. E desta forma, internamente, a diretoria vem trabalhando em busca da evolução da equipe, acertando a saída de jogadores que estão fora dos planos de Fábio Carilli, como, por exemplo, o Nonato e o Casares. Os dois estão de saída do Peixe. Durante a entrevista ao De Olho no Peixe, o presidente Marcelo Teixeira falou sobre a possibilidade do interesse do mercado em jogadores do elenco, como, por exemplo, o Joaquim, que deve ser vendido para a Europa na janela de julho. Além de revelar o retorno de João Basso na equipe após se reunir com a comissão técnica. E, olha, tem movimentações aí no mercado. Um zagueiro é algo que preocupa diante da eminência de perder os principais jogadores, que desperta aí o interesse do mercado internacional. Não temos nada oficial, são apenas sondagens. Apenas do Joaquim tivemos propostas oficiais. Mas o importante não é negativa do Santos, mas é a vontade de permanência do jogador, apontou o dirigente Marcelo Teixeira, revelou que João Basso vai retornar para a Vila Belmiro, após uma decisão em conjunto aí com a comissão técnica, visando a evolução da equipe na temporada. O mandatário fez questão de garantir que isso também é uma vontade do jogador. E quando o jogador quer sair, aí não tem quem segure. E conversamos com o Carilli, com a comissão técnica, e decidimos voltar provisoriamente. Vamos reintegrar o João Basso a partir de amanhã já nos trabalhos. Não podendo ser inscrito, lógico, por enquanto. E nem oficializando essa inscrição, por enquanto. Ele vai ficar trabalhando no grupo, disse. E tem movimentação aí também nos bastidores, Para que a equipe consiga evoluir em campo, é primordial que tudo evolua em harmonia para que isso ocorra. E desta forma, o diretor, o gerente executivo Alexandre Galo, fez questão de destacar a sua confiança no departamento médico do clube, mesmo diante das lesões. Além, claro, que monitore o mercado com cautela, entende as necessidades do clube e buscando a sua evolução. E desta forma, Marcelo Teixeira fez questão de descartar o interesse do alvinegro praiano em Léo Pelé do Vasco, que estava sendo noticiado na mídia. E desta forma, Galo aproveitou para se defender sobre as críticas de contratação no Peixe, apontando como é realizado as etapas de contratação na equipe e os critérios adotados para que isso ocorra. Ele falou que verifica vários departamentos, a comissão técnica, para só depois colocar o presidente Marcelo Teixeira a possibilidade da contratação. Olha a repercussão nos torcedores do Santos. Um falou, João Basso, o zagueiro do rebaixamento, voltou, agora vai. Outro disse, a cara do rebaixamento de volta ao clube. Um terceiro torcedor falou, com a volta do Basso, Jair deve ficar só no sub-20, um crime. Mas teve torcedor que gostou. Boa, gostei, Basso vai ser útil nesse elenco. E por fim, teve torcedor que falou o seguinte, se for pra ficar de sacanagem, me deixe treinar, uma vez que eu jogo melhor até sem joelho. Tá aí, né? Torcedor não, em sua maioria, não concorda com a volta de João Basso. E você, meu amigo, torcedor do Peixe, o que você acha? João Basso, de volta à equipe do Santos, ao elenco de Fábio Carilli. É uma boa? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o Peixão. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.